O acaso não existe. Tudo acontece por permissão e por objetivo divino. Caminhos que se separam. Caminhos que se cruzam. Tudo colabora para um determinado resultado esperado por aquele que rege os nossos caminhos. Deus. Em uma grande cidade, onde as pessoas estão sempre cercadas por uma multidão, Gutenberg Miracle caminhava sentindo-se solitário. Desejava ter uma pessoa para compartilhar os seus sonhos e dividir os seus dias. Porém, não poderia ser qualquer mulher, pois desde adolescente idealizou como seria sua alma gêmea e a procurava insistentemente. Cansado de tanto procurá-la sem obter sucesso, colocou um anúncio em uma grande plataforma da internet. Não era um simples apelo por companhia, mas um chamado por uma companheira meticulosamente idealizada em sua mente, cujo título era Procura-se uma esposa. Cada palavra cuidadosamente escolhida, cada linha traçada com a precisão de um artesão que esculpe sua obra-prima, descrevia os atributos e qualidades que ele considerava fundamentais. Era como se estivesse delineando o contorno de um sonho, pintando uma imagem vívida da mulher que ansiava encontrar. E as respostas vieram, como um dilúvio de possibilidades, inundando-lhe o coração com uma esperança delicada, mas fervorosa. Ele as recebeu uma a uma, como se folhasse páginas de um livro cujo desfecho ainda era incerto. Mas, conforme cada mulher passava por sua porta, ele percebia que nenhuma delas preenchia o molde de sua imaginação. Cada uma, por mais encantadora que fosse, precisava de algo essencial, uma falha intransponível aos olhos dele. E assim, à medida que as semanas se transformavam em meses, ele se viu não como um buscador ardente, mas como um julgador impiedoso, rejeitando a esperança oferecida pelas mãos do destino. As mulheres rejeitadas faziam comentários maldosos na página dele, o que o deixava muito aborrecido. Os murmuros da sociedade sobre ele começaram a se espalhar como fumaça densa, enovelando-se ao seu redor, acusando-o de arrogância e frieza. Depois do anúncio, ele se tornou uma figura mais solitária ainda, uma sombra de suas próprias aspirações, enclausurado em uma torre de expectativas inalcançáveis. Quando ele passava pelas ruas próximas à sua residência, era visto por olhares duvidosos e bocas cochichando. Arrependeu-se profundamente do anúncio que havia publicado. No entanto, a sua sorte mudaria repentinamente. Alguns dirão, é sorte. Eu, porém, creio que o destino olhou com carinho para ele, que se encontrava aflito e desejoso de conhecer a mulher idealizada. Por entre os canteiros de flores perfumadas e os suaves raios do cair da tarde de primavera, Gutenberg caminhava, olhos atentos, em busca de uma imagem feminina que correspondesse ao seu desejo. A brisa do entardecer, tão doce quanto a promessa de um novo amanhã, soprava as folhas das árvores, enquanto ele se via perdido em pensamentos que dançavam ao ritmo incerto do destino. E foi em meio a essa atmosfera de expectativa e de mistério que ele avistou ao longe uma figura envolta em um manto de mistério. Seus cabelos, como fios de ébano, brilhavam à luz solar e seus olhos, duas esmeraldas reluzentes, pareciam penetrar a alma dele como flechas certeiras. Ela caminhava como uma graça singular, como se dançasse ao compasso de uma melodia secreta que só ela conhecia. Seus passos eram leves, quase etéreos, e o vestido que trajava ondulava como as águas serenas de um lago. Era ela, a mulher que ele procurava sem saber, a resposta para todas as perguntas que jamais ousara formular. Com o coração em alvoroço, Gutenberg se aproximou, seu semblante transbordando uma mistura de esperança e temor. Perdoe-me, senhorita, disse ele com voz trêmula, mas eu não pude deixar de notar sua beleza, que ofusca até mesmo os raios solares. Permita-me apresentar-me, sou Gutenberg, e em minha jornada solitária encontrei em você o raio de sol que aquece a minha alma. A mulher sorriu, um sorriso que iluminou mais ainda a tarde, e dissipou as sombras que escureciam o coração dele. E eu sou Helena, respondeu ela com doçura, uma simples viajante nesta estrada da vida em busca de algo que ainda não sei nomear. Sim, meus caros, Helena também se sentia solitária e em busca de um homem idealizado por ela por noites de sonhos intermináveis. Buscava um homem que correspondesse aos seus anseios mais secretos, porém não o encontrava. E assim, naquele encontro fortuito, entre dois estranhos destinados a se tornarem mais do que isso, começou uma jornada de descoberta, de amor e de redenção. Pois, onde antes havia solidão e vazio, agora floresciam jardins de esperança e promessa, alimentados pela chama ardente da paixão que queimava nos corações de Gutenberg e Helena. Na troca de olhar entre os dois, viam-se um lampejo de felicidade e uma promessa de amor imensurável. Helena pensou consigo, é ele o homem dos meus desejos. E consigo Gutenberg disse, depois de uma busca interminável, eu a encontrei. Trocaram números de celulares e marcaram o encontro naquele final de semana. Gutenberg tinha certeza de que ela era a mulher que seria sua companheira para sempre, enquanto Helena possuía a mesma ideia. O encontro foi harmonioso e carregado de emoções. Eram semelhantes em várias coisas, a ponto de um começar uma frase e o outro terminá-la. Conseguiam antever o pensamento um do outro. Uma crescente identificação e um sentimento amoroso surgiram entre eles. Assim, começou uma dança de encontros e descobertas, cada momento revelando novas camadas de afinidade e paixão. Em meio ao turbilhão do destino, duas almas solitárias encontraram a redenção nos braços uma da outra, provando que, às vezes, as maiores bênçãos são aquelas que nunca ousamos sonhar. Gutenberg, que colocou um anúncio na internet procurando uma esposa idealizada por ele, encontrou Helena. E ela, que procurava um homem que correspondesse aos seus desejos, achou-o em Gutenberg. E no calor do amor recém-descoberto, eles selaram seus destinos em um compromisso sagrado, unindo-se não apenas como marido e esposa, mas como almas afins, destinadas a caminhar juntas pela eternidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.